Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje do nosso módulo de geometria espacial vamos resolver uma questão sobre o volume do paralelepípedo. Essa questão que a gente vai resolver hoje, ela foi selecionada por ela conter um conjunto de informações interessantes numa pergunta do Enem. Ela usa o conceito de porcentagem, de volume de sólidos, de um sólido geométrico, na mesma questão. Então, você precisa de ter um conceito um pouco mais apurado de algumas coisas para conseguir resolver a questão, certo? Por isso, essa aula é dedicada somente a essa questão. Essa questão é a 197, perdão, 179 do do Enem 2015, prova amarela. E ela diz, uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas de formato de paralelepípedo retangular reto. Ótimo, o que é um paralelepípedo retangular reto? Significa que a base dele é um retângulo e ela é reta porque o ângulo entre a base e os lados forma 90 graus. A embalagem tem 10 centímetros de altura e base medindo 20 por 10, certo? Que é essas questões aqui. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido. E quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Ótimo, então eu já sei que eu ponho o volume lá e o volume que eu coloco é aumentado em 25% depois de congelado. Inicialmente, é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com um volume de mil centímetros cúbicos. E após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que, ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete, sem transbordar. Então, pensa assim, eu vou pôr mil centímetros cúbicos, quando ele congelar, ele cresce um pouco. E a minha pergunta é, quanto eu tenho que pôr de morango, para depois que eu congelar ele e ele crescer, dar exatamente o tamanho da embalagem? A pergunta que ele faz é, o volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango, que deverá ser colocada na embalagem, é? Então, a pergunta é exatamente essa, quanto eu tenho que pôr da mistura sabor morango, para quando ela congelar, toda a embalagem ter sido usada? Então, essa aqui é uma representaçãozinha da embalagem. A base tem 20 por 10, aqui, e a altura tem 10 centímetros. O volume desse paralelepípedo, eu conheço, porque ele é dado pela base vezes a altura. A base é formada por 20 por 10, e a altura é formada por 10. E a gente quer descobrir, a primeira pergunta é, qual é a altura usada pelo sabor do chocolate, depois que ele aumentar o 25%? Porque não me interessa só o volume quando ele foi posto, me interessa o volume depois que ele foi preenchido. Então, vamos para a seguinte conta. Eu sei que ele ocupava 1.000 centímetros cúbicos iniciais, que era o 100%. A minha pergunta é, quanto é 25% desses 1.000 centímetros cúbicos? Então, eu sei que, para eu achar essa fração, basta eu fazer 100 divididos por 4, que eu chego em 25. Se eu dividir o 100 por 4, eu tenho que dividir o 1.000 por 4. Então, fica 1.000 por 4, que é 250. Ou seja, 25% de 1.000 corresponde a 250. Então, além dos 1.000 que eu coloquei, ele vai aumentar a 250. Pessoal, para quem tem dificuldade com essa parte de porcentagem, assista o módulo de grandezas proporcionais. Tem umas aulas bem explicativas lá, hein? Então, depois de cremoso, o volume era dos 1.000 iniciais, mais o 25% que ele aumentou, que é 250. Então, é 1.250. E a minha pergunta é, qual é a altura que foi utilizada para esses 1.250? Então, ótimo. Eu sei que 1.250 vai ser a base, que é 10 vezes 20, vezes a altura, que eu ainda não sei. Vai ser 1.250 dividido por 200, que é o 10 vezes 20. Ou seja, a altura de 6.25 centímetros. Ótimo. Então, agora eu sei. Depois que eu coloquei o sorvete lá dentro, ele está ocupando 6.25 centímetros. A minha pergunta é, se eu estou ocupando 6.25 e o total que eu tenho são 10 centímetros, quanto que eu posso pôr de morango lá dentro? Então, vamos lá. O volume total é a base vezes a altura. Então, o volume total desse paralelepípedo é 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu sei que o volume total é 2.000. O volume de morango que eu posso pôr lá é o volume total menos o volume de chocolate. Então, o volume total era 2.000 menos o de chocolate, que é 1.250. Então, eu sei que o volume de morango que eu posso pôr é 750. Ótimo. Esse 750 corresponde ao volume de morango depois que o morango já cresceu os 25%, hein? Interessante. Esse aqui é o volume total depois que ele ficou cremoso. Então, vamos lá. Eu preciso saber quanto era antes desses 25%, certo? Então, antes desses 25%, o que eu vou fazer? Eu sei que o 125% corresponde a 750. Como assim o 125%? Eu sei que era o 100% que ele era original, mas os 25% que ele aumentou correspondem a 750. Mas eu não quero saber os 100% mais os 25% que ele aumentou, eu quero saber só os 100%. Então, sei que 750 por 125 é igual a x sobre 100. E agora, a gente vai usar a regra de 3. Lembrando que, pessoal, quem tem dificuldade com a regra de 3, olha o módulo de grandezas proporcionais. Vou resolver isso. Então, eu vou passar esse 100 multiplicando. Então, fica 100 vezes 750 dividido por 125, igual a x. Isso é 750 vezes 100. Isso é a mesma coisa que 75.000 sobre 125, que é x igual a 600. Então, a pergunta dele é, o volume máximo em centímetros cúbicos da mistura de morango que deverá ser colocada é 600 centímetros cúbicos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e assistam às próximas.